E o novo festival vai movimentar a capital no mês de março. É o primeiro festival de circo de Porto Alegre que está com inscrições abertas para artistas e grupos interessados. Eu converso agora com Mima Ponce e Fábio Cunha, eles que são da diretoria do SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos, que está produzindo o evento em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Mima? Tudo bom, Nilton. Que legal essa possibilidade agora de mais um festival em Porto Alegre e voltado à área do circo, que muitas vezes fica um pouco deixado de lado dos festivais de artes cênicas. E nesse momento de quebra de fronteiras, onde tudo está muito misturado, eu acho que ele vem também para trazer um novo olhar sobre a área. Exato. A gente percebe que no estado do Rio Grande do Sul o circo cresceu bastante. Eu tive oito anos fora do país e quando eu voltei, eu havia começado junto com o grupo Falos Estercos, com o Fábio, na época a gente era colega. E nós tínhamos feito um curso de reciclagem na Escola Nacional de Circo. E aí eu comecei a me envolver com o circo. Depois fui para fora do país, voltei e quando eu vi tinha muita gente. E eu vim também com alguma bagagem de festivais que eu pude presenciar na França. Então, desde que eu voltei, eu venho, puxa, Porto Alegre precisa disso, o estado precisa disso, porque nós temos muitas pessoas trabalhando com um trabalho super sério, reconhecido, de muita qualidade também. E nós achamos, no SATED, que seria uma iniciativa interessante, de mostrar para a comunidade também de Porto Alegre, que aqui também em Porto Alegre se faz circo. E tem esse olhar, como tu falou, das artes cênicas. As artes cênicas é teatro, dança, circo e a área técnica. E, sim, acho que temos que ter um olhar para o circo, até nível de leis, porque aqui é um corredor para as lonas, os que estão na Argentina, Uruguai, Paraguai, que querem subir o país. Hoje está bem difícil. Os circos de lona grande, ok, eles conseguem dar o seu retorno e sobreviver. Mas tem os de lona de família, que está muito também precário, assim. A gente tem que ter esse olhar. Acho que o SATED está começando a provocar, tanto no estado quanto na cidade, a pensar um espaço para o circo. Isso tem crescido não só em Porto Alegre, como mundialmente. Tem uma cara hoje em dia. Acho que a gente tem que ter essa atenção, assim. Porque a gente também tem que pensar no circo como os circos, né? Exatamente. Quer dizer, há muita diversidade, né? Sim, justamente o título do festival é Estéticas, Diversidades e Mobilização Política. Então, o festival proporciona oficinas de circo, tanto para iniciantes como para quem já está fazendo e necessita de oficinas de aprimoramento. A gente tem um curso de NR35, que é um curso de segurança do trabalho em altura, que dá capacitação e autorização para pessoas trabalharem em altura com um certificado de validade de dois anos. Isso é super necessário para nós. E o seminário também que vai discutir justamente todas essas questões políticas também e as diversidades. Então, nós temos, a gente vai ter a presença da Verônica Tamaocchi, de São Paulo, que é a pessoa que mantém o Circo Conteúdo, que é o site mais completo no Brasil, sobre todas as informações sobre o circo, circo novo, circo contemporâneo, tudo que a gente, sobre questões de leis, leis trabalhistas para artistas circense, a questão dos animais no circo também. Todas essas coisas vão ser discutidas também durante o festival, através desses seminários. O seminário conta também com artistas locais, com representantes de órgãos públicos, da Secretaria Municipal da Cultura, do Estado, da SEDAC, da Secretaria da Cultura do Estado, e a mostra artística, que é mais voltada à produção local circense. Porque estamos iniciando, estamos ainda engatinhando, então, no momento, a gente está trabalhando com um recurso ainda pequeno. Eu até chamo a atenção das empresas que queiram ainda, enfim, colaborar. Nós estamos com uma colaboração de várias as partes, assim, tanto dos circenses mesmo, que vão participar da mostra artística, tanto quanto... Mas eu falei no início que as circenses estão abertas para quem, então? Eu diria que o ideal é baixar o regulamento da mostra artística, que está no site do SATED, www.satedrs.org.br. A gente até tem um GC aí, que é o primeiro festival de circo de Porto Alegre, inscrições até 3 de fevereiro, e está ali, então, agora, o site ali, né? Nós vamos estar selecionando 14 números, 14 performances de até 20 minutos. Isso, e dois espetáculos de palco circense também. Tem essas datas que vai de... De 17 a 23 de março acontece o festival. Então, são 14 performances, duas performances por dia, no exterior, no Centro Municipal de Cultura. A gente está em contato também com o Museu Joaquim José Felizar de se fazer uma intervenção também no pátio do museu. Nós estamos também como parceiro à coordenação de cinema e vídeo da Prefeitura, que fez já uma seleção super legal de filmes que vão ser passados durante o evento na PF Gastal. Legal, Zina, né? E, enfim, estamos em tudo que seja envolvido a circo, que pode nos enviar propostas, sugestões, ideias, que a gente está aceitando. Bom, então, quem quiser acessar o edital, também algumas questões da programação, procure o site do Saté de RS. Obrigado, Fábio, obrigado, Zina. Obrigada, Zina. Agradeço o espaço aí. Que vocês aqui, e é claro, durante março a gente vai estar lá cobrindo o primeiro festival de circo de Porto Alegre. E agora você fica com as dicas da agenda. Estão abertas as inscrições para o curso David Cronenberg, Seu Cinema e Suas Obsessões. Ministrado por Rosângela Fashion, doutora em literatura comparada, o curso fará uma retrospectiva e uma análise da obra do cineasta, que se tornou um ícone do cinema de horror. 21 pinturas, 32 gravuras e 4 desenhos de Iberê Camargo continuam em exposição na Fundação Iberê Camargo. A exposição apresenta o desenvolvimento da temática do carretel dentro da trajetória pictórica do artista gaúcho. Iberê Camargo, o carretel, meu personagem, fica em exposição até 23 de março. O Estação Cultura fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Você fica com um pouco mais do Grupo Roda Viva. Tchau! Música Música Meu caro amigo, me perdoe, por favor. Se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias dessa fita. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito show de rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, a gente vai levando. De teimoso, de pirraça, a gente vai tomando. E também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar. E atiçar suas saudades. Música